Nos anos 90, os quadrinhos foram praticamente dominados pelos X-Men. Assim, vimos várias equipes de mutantes como a X-Force e o X-Factor e também várias sagas envolvendo os mutantes. Dentre essas sagas, uma das mais populares envolvia um universo alternativo, a Era do Apocalipse. Nesse mundo, onde Charles Xavier foi assassinado antes que pudesse reunir seus X-Men, o mundo foi dominado por En Sabanur, o Apocalipse. Os X-Men foram reunidos por Magneto e tivemos algumas mudanças bem drásticas em muitos dos personagens, como é o caso do Ciclope, que aqui tá muito longe de ser o líder de campo dos X-Men que conhecemos, mas sim é o braço direito do vilão Senhor Sinistro. No vídeo de hoje, trazemos um pouco da história desse personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho pra receber todas as nossas notificações as notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes. Tanto os meus perfis, quanto os do O Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Pai de Scott Summers, Christopher, pegou sua esposa e dois filhos e tentou fugir pro Canadá de avião. No trajeto, a aeronave deles foi interceptada por uma nave She-Ark. Então, Christopher empurrou seus filhos pra fora do avião com o único paraquedas disponível. Scott e Alex foram encontrados por Sinistro, que colocou os garotos em seu orfanato, localizado em Nebraska. Ambos mutantes Alpha, os meninos cresceram pra ocupar o posto de prelado. Scott e Alex Summers dominaram a nova aristocracia mutante na América de Apocalipse. Sinistro empregou os irmãos pra operar seus currais de reprodução, atuando como segurança e às vezes como unidade de operações especiais da força mutante de elite. A capacidade de Scott de mostrar contenção emocional na batalha o tornou o prelado favorito de Sinistro, alimentando uma rivalidade perigosa entre irmãos. Essa rivalidade piorou quando os irmãos se reuniram com seu verdadeiro pai, Christopher Summers, mas foram forçados a lutar contra ele. Percebendo que seu pai havia sido infectado por um embrião da ninhada, Scott foi forçado a matá-lo. A preferência de Sinistro por Scott em vez de Alex também repercutiu em sua experimentação genética. Sinistro planejou criar um super mutante forte o suficiente pra se opor à Apocalipse. Depois de capturar a X-Men Jean Grey, Sinistro acreditou ter encontrado a correspondência genética de Scott e usou seu DNA combinado com o de Jean pra produzir uma criança, Nate Grey. Apesar de uma crença inicial na doutrina da superioridade mutante, Scott tinha reservas sobre a ética que rodeava seu trabalho, principalmente em termos de excessos. Essas preocupações cresceram substancialmente quando ele conheceu e ficou encantado com Jean Grey, uma prisioneira e traidora da raça. Embora Scott planejasse libertá-la quando tivesse uma chance, o namorado de Jean, Arma-X, invadiu antes disso pra salvá-la. Scott lutou contra Arma-X cortando a mão de Logan, mas perdendo um olho no processo. A conquista do Apocalipse levou a uma guerra fria entre ele e o Conselho Superior Humano. A assinatura do Pacto Kelly levou o Apocalipse a prometer cessar seus experimentos terríveis e extermínios, porém, ele não tinha intenção de fazer isso. Nessa época, Scott advertiu o cientista de Sinistro, o Fera Negro, a não continuar seus experimentos. Scott ficou ainda mais em dúvida sobre seu papel nessa guerra quando alguns escravos de Sinistro fugiram e foram sumariamente abatidos, com seus corpos sendo levados pro Fera Negro seguir com seus experimentos ilegais. Ao procurar Sinistro pra Conselhos, Scott descobriu que lhe foi negado acesso ao laboratório. Ele voltou com Alex e os irmãos Bedlan e usou os poderes dos gêmeos pra acessar o laboratório, que encontraram abandonado. Logo, descobriram que Sinistro estava destruindo todos os seus laboratórios e havia abandonado o lado de Apocalipse. A partir desse momento, Scott esteve secretamente libertando prisioneiros dos pátios dos escravos. Entre eles estava Nate Gray, que Scott não tinha ideia de que foi criado a partir do seu DNA. Utilizando um dispositivo de mistura pra ocultar sua identidade dos Scanners de segurança, Scott também resgatou Polaris, que iria sofrer experimentos no laboratório do Fera Negro. Ele levou os fugitivos até Valerie Cooper, que os ajudou a escapar. Scott não sabia que todos os seus atos estavam sendo testemunhados por seu irmão, que procurava exatamente uma situação assim pra destituí-lo de seu cargo como braço direito de Sinistro. Quando Jean Grey foi capturada por Alex e entregue ao Fera Negro, ele questionou seu irmão sobre sua lealdade à Apocalipse. Quando Scott se recusou a executá-la, Destrutor, Amazona e Mício o nocautearam e ele também foi entregue ao Fera Negro pra sofrer experimentação. No entanto, eles escaparam quando Jean usou seus poderes telecinéticos pra remover sua viseira e atingir o Fera Negro. Eles partiram pra libertar os outros mutantes ainda presos na instalação. Os dois encontraram Nate Grey, que havia retornado pra cumprir seu destino de destruir Apocalipse. Nate e Jean reconheceram instantaneamente que havia um vínculo entre eles devido à sua telepatia. Eles começaram a libertar os escravos e impedir os homens de Sinistro de matar qualquer um, mas durante a fuga deram de cara com Alex. O irmão de Cyclope não foi capaz de enfrentar Scott e Jean juntos, no entanto, sendo facilmente derrotado. Liderando os escravos pra fora do domínio do Apocalipse e pra liberdade, Scott e Jean não sabiam que Destrutor havia sobrevivido e os seguia secretamente. Quando Jean detectou as bombas nucleares lançadas pelo Conselho Superior Humano, ela tentou detê-las com seus poderes telecinéticos, mas acabou sendo morta por Destrutor, que a atacou pelas costas. Destrutor acabou sendo morto por Arma X, que chegou nesse momento. Enquanto aparentemente morria nos braços de Logan, Jean ainda conseguiu parar as bombas. as bombas.